Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar a tag 50 fatos sobre mim. Vamos lá? Eu não vou contando cada número, tá? Porque senão eu vou me perder. Meu nome é Sinara Luisa Burkarty, eu tenho 23 anos, apesar dessa carinha de 15. Mentira. Eu nasci no dia 26 de julho de 1993, então eu sou leonina. Eu nasci em Santo Augusto, no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha bem pequenininha. Mas hoje eu moro em Chapecó, Santa Catarina. Eu moro aqui com o meu namorado, o Gilberto. E a gente se conheceu em 2008 pela Caixa da Verdade do Orkut. Mas isso eu vou contar em outro vídeo, tá? Eu fiz técnico de alimentos no ensino médio, eu não sei porquê, e eu não aprendi a fazer comida, tá? Hoje eu faço licenciatura em Ciências Biológicas e amo muito, muito, muito o meu curso. Eu tenho um chinchila, um gato e uma cachorrinha. Eu fui muito tímida, então faço os vídeos como um apoio nisso pra me ajudar a me desenvolver mais na oralidade. Meu livro preferido é Cidade do Sol. Apesar de eu não ter filhos ainda, só filhos pet, eu amo canais em maternidade, tipo a Flávia Kalina e o Toque Materno. E todos os canais aqui do YouTube que tem uns gêmeos, porque eu amo muito gêmeos. Eu sou bem preguiçosa, tipo, muito preguiçosa. Quando eu era pequena, eu tinha o cabelo liso e loiro. E olha... Hormônios, né? Eu nunca fui numa balada. Vocês acreditam? Nunca fui numa balada. Eu sonho em viajar pra todos os cantos desse mundo, mas principalmente eu quero conhecer a Itália, a Índia e o Japão. Eu sonho também em casar vestida de branco, toda bonitinha, num campo. Isso ainda vai se realizar. Eu odeio sushi e qualquer outra coisa que seja cru, não importa. Eu vomito o seu corpo. Já tentei também ser vegetariana, mas eu não consigo parar de comer leite e ovos. Mas carne eu como raramente, muito raramente. Quando eu era pequena, eu comia areia. Sim, eu não comia terra, mas eu comia areia, porque eu gostava, sabe os gramozinhos da areia assim na boca? Tipo, ficar remoendo a areia. 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 Eu puxo o R também, né? Dá pra perceber. Eu sou viciada em café, tipo, viciada mesmo. Eu também sou viciada em doce, todo dia eu tenho que comer doce. Eu nunca quebrei nenhum osso, mesmo andando loucamente de bicicleta na minha infância. Eu nunca quebrei um ossinho. Eu amo inverno. A maioria das pessoas não gostam, mas eu amo demais inverno. Eu tenho medo de quero-quero e qualquer bicho voador que passe por cima da minha cabeça. Eu amo acampar. Amo ir pro meio do mato, assim, ficar lá de noite acampando. E amo também conhecer lugares novos, pessoas novas e coisas novas e culturas novas. Eu sou muito, 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 muito ansiosa. Eu preciso dormir sempre com uma coberta, tapando a minha orelha. Eu odeio filme de terror. O primeiro filme de terror que eu assisti na minha vida foi Exorcista. E eu lembro até hoje daquele filme. Eu adoro ficar sozinha. Eu não gosto muito de sair sozinha, mas, tipo, ficar em casa sozinha, eu amo. Eu usei aparelhos por cinco anos da minha vida. Inclusive aquele freio de cavalo, não sei se vocês conhecem, que ele vai aqui e daí tem uma tira aqui atrás. Tem outro que é assim, né? Mas esse eu não usei. Eu usei o que é aqui. Eu era viciada em Super Mario. Meu pai me deu um jogo bem antiguinho. E eu nunca consegui chegar na fase pra salvar a princesa. Meu primeiro pó da vida foi de vinho. E eu não recomendo a ninguém. Eu enjoo muito rápido de tudo. Muito rápido. Eu luto, luto, luto pra conseguir uma coisa. Mas depois que eu tenho, em uma semana eu já enjoo. Eu sou muito chorona. Muito, muito, muito chorona. Nossa, demais. Eu tenho um metro e setenta de altura. Eu aprendi a nadar me afogando. Esse é um método do meu pai. Quem quiser eu recomendo. Então sabe o que ele fazia? Ele botava assim as mãos. Imagina que eu tô assim na água. Ele botava a mão assim embaixo da minha barriga. Pra mim nadar, né? Tá, daí eu começava a nadar. Ele me largava, daí eu me afogava. E eu aprendi a nadar desse jeito. Mas aprendi. Eu nunca andei de avião. E tenho muito medo de avião. Sou viciada em Simpsons e Dr. House. Arrumo muito rápido. Eu tenho uma memória terrível. Terrível, terrível, terrível. Minha TPM é cabulosa. Nem eu me aguento. Por isso que eu peço desculpas sempre pras pessoas que convivem comigo. Porque eu do TPM, ninguém merece. Eu odeio, odeio falar no telefone. Se você tá tocando, eu vou fingir que não tá tocando pra mim não precisar atender. Porque eu odeio falar no telefone. Minhas cores favoritas são preto e azul. Eu fico vermelha, fico com as bochechas vermelhas quando eu tô irritada. Quando eu tô com calor. Quando eu dou muita risada. E quando eu tô com vergonha. Então eu já ganhei apelido de tomate. E já ganhei apelido de pimentinha por causa disso. Eu já fui atropelada de bicicleta. Eu quase morri engasgada esses meses atrás com uma bala fine. Aquelas ácidas, sabe? Quase. Eu amo evolução e todas as teorias evolucionistas. E Darwin é a minha maior paixão da vida. Então gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E desculpa qualquer barulho, assim, ao redor, é que tem uma obra. Logo aqui. Então é isso. Muito obrigada. E acompanha o canal, se inscreva e dê um curtir no vídeo. Beijo.